Gente, o PHB News hoje conversa com o Mestre Paulo Aragão e vocês vão entender e ter a oportunidade de compreender que através das suas palavras, do seu ensinamento, você pode alcançar a paz e a felicidade, que é tão importante no dia de hoje e que a gente pouco vê por aí. Paulo, além da aura de tranquilidade enorme que você passa para a gente, é um prazer enorme estar aqui conversando com você e eu queria que você tentasse explicar sucintamente porque nós sabemos que o amor, você ter um amor, você praticar o amor é uma coisa tão prazerosa e nos dá a chance de ter a felicidade. E o que a gente percebe no mundo de hoje é um desamor total, um pelos outros, das pessoas em relação às coisas, à natureza. Por que isso acontece? Jorge, essa questão de procurar felicidade não é uma coisa que se encontre dentro de uma objetividade que as pessoas procuram para ser feliz. Qualquer indivíduo para ser feliz, primeiro ele precisa se conhecer. Como é que ele pode amar alguém se ele não ama a si próprio? Quando eu falo amar-se, é o indivíduo que não sabe se comportar como um ser humano. Por exemplo, ele tem vício sem necessidade, ele age desordenadamente, sem nenhuma possibilidade de agradar alguém ou deixar de machucar alguém. Não é simplesmente a procurar felicidade. É preciso que você tenha a base para isso. Porque às vezes a felicidade passa na tua porta e tu deixa passar porque tu não compreende que através daquilo tu possa ser feliz. Eu posso até dizer uma coisa bem interessante que eu aprendi na Índia. Quando a infelicidade estiver batendo na sua porta, diga a ela que não tem condições de atender porque está ocupado com a felicidade. Já é um caminho. Você já pode começar a fazer isso. Geralmente, todos perguntam, mas como é que tem que fazer? As pessoas estão sempre atrás de uma cartilha de vida. Isso não existe. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a não machucar os outros. Por exemplo, a maioria das pessoas falam muito mal uns dos outros. Para quê? Qual é a vantagem disso? Se você se preocupasse mais com você, você seria feliz. Porque você não estaria perdendo tempo em fazer coisas inúteis e que trouxesse para você só desagrava. Já é uma felicidade. Este é que é um ponto fundamental. A felicidade não é uma coisa maravilhosa e extrema. Não. É só estado de espírito. É só equilíbrio. Quando você começa a se comportar com equilíbrio, nada de ruim acontece com você. Como, por exemplo, se você aprende a acordar com amor, passar o dia com amor, ir dormir com amor, você afasta toda a negatividade de perto de você. Você já está sendo feliz. São coisas pequenas, simples. Eu também concordo. Eu acho que na simplicidade reside o segredo da nossa existência. A gente que termina complicando e tudo. Mas como você sugere, já que você colocou que a felicidade está ligada muito ao autoconhecimento da pessoa. Como é que a pessoa tem que começar a buscar esse autoconhecimento? Olha, Jorge, às vezes as pessoas entendem esse autoconhecimento como uma coisa misteriosa, como uma coisa de difícil acesso. Entende? Mas a gente tem que começar a trabalhar da seguinte forma. Os nossos cinco sentidos não foram feitos para nós trabalharmos para fora. Ou até pode nos ajudar. Mas os cinco sentidos foram feitos para nos ajudar. Ou seja, você deveria olhar a sua vida assim como a maioria olha a vida dos outros, sabe do que precisa. Mas não sabe do que ela precisa. Isso já é uma perca de oportunidade para a felicidade. Quando você acaba conhecendo a possibilidade de crescer espiritualmente na vida, já é uma felicidade. Entende? Agora, não é uma coisa que a gente encontra na primeira esquina da vida. É preciso que você esteja atento não para fora, mas para o seu comportamento. Quando você começa a se comportar como uma pessoa humanizada, você deixa de machucar os outros. Você deixando de machucar os outros, você já não está contra a lei de Deus. Já é uma felicidade. São coisas simples. Não tem coisas misteriosas, não. Paulo, é sabido, eu acredito que vocês saibam disso, que você é uma pessoa bastante viajada, informada. Que a gente comenta, principalmente nos meios acadêmicos, que a razão, ela falhou naquilo que ela foi proposta pelo modernismo. Ou seja, trazer qualidade de vida para todos, o conhecimento que as pessoas iam viver felizes, tranquilas e alegres. A gente percebeu que a razão não cumpriu esse objetivo. Você acha que a gente está começando a viver a era da espiritualidade, a era que a alma vai comandar todas as nossas ações? Olha, Jorge, as pessoas se preocupam muito com a espiritualidade. Só que nós somos três em um. Nós somos físico, mente e espírito. O físico é administrado pela mente. E o físico e a mente é administrado pelo espírito. Se não houver um conhecimento espiritual em relação à nossa movimentação física, mental, você não consegue descobrir as coisas boas da vida. E as coisas boas da vida não estão na magnitude da profissão. Está em você ser uma criatura pacífica, harmoniosa, onde você não machuca ninguém. Em você não machucar os outros e ficar feliz pela felicidade do outro, você já está feliz. Você já está encontrando o caminho para Deus. Fora disso, as pessoas exploram muito uma série de coisas que têm muito mais mistério e fantasia do que humildade. A humildade é a base de tudo. Se você tem humildade, você já tem felicidade. Porque você já está sabendo se comportar na vida como um ser humano. E isso é tudo. Simplesmente tudo. Mestre, então me explica aqui como é que eu consigo a harmonia com essas três dimensões muito importantes para a nossa vida, que é a mente, o corpo e o espírito. Olha, Jorge, isso é muito simples. A gente tem que alinhar os três. As pessoas se preocupam muito com o corpo, mas se preocupam muito com o corpo através de um comportamento da estética do corpo. Isso não dá condição de absolutamente nenhuma paz. O que é que você tem que fazer com o seu corpo? Se alimentar adequadamente para ter harmonia corporal. Fazer os seus exercícios físicos que fazem a complementação de tudo o que o organismo precisa. Depois vem à mente que a pessoa tem esta mente como uma coisa fantástica. E na realidade ela é falida. Muitas vezes só pensa que não presta. E a gente acredita que ela é capaz. Mas ela não é. Ela é esperta, mas não é inteligente. Inteligente é o espírito. Nós somos como um veículo. O nosso corpo são as rodas e a lataria. A nossa mente é o motor do veículo. Ele anda. Ele anda para todo canto sem um motorista, mas batendo em todas as adversidades da vida. Então precisa do espírito, que vai ser o motorista. Agora, as pessoas têm medo de espírito. Como é que a gente pode ter medo de espírito se nós somos espíritos? Eu estou falando com o Jorge, mas eu não estou falando com o corpo do Jorge, eu estou falando com o espírito do Jorge. O corpo do Jorge não tem vida. Então eu não entendo porque as pessoas têm tanto medo disso. Que é uma coisa tão simples, tão natural. Entende? Então a gente precisa acreditar primeiro que Deus existe. As pessoas estão muito afastadas de Deus. Ora, quando você se afasta de Deus, a escuridão toma conta de você. Então é incapaz de raciocinar com clareza qualquer coisa que vier para você. Aí é o que se chama de inferno. Estar no purgatório ou estar no céu é quando você está em paz de espírito. Não é quando você está com o bolso cheio de dinheiro. Porque às vezes você está com o bolso cheio de dinheiro e está com o corpo cheio de doenças. Então para que isso? A coisa fundamental é você estar sempre em equilíbrio. Equilíbrio é que é fundamental. E para você estar em equilíbrio, você está em harmonia. E você estando em harmonia, você resolve todas as complicações da vida. Através do aborrecimento você até resolve, mas deixa sempre sequela para mais tarde. Então é isso que as pessoas não estão sabendo viver. Mestre Paulo, então é o seguinte, veja se eu entendi. Por corpo, você ter o corpito, como muitas pessoas gostam, você vira marombeiro. A mente, você suple com conhecimento. O espírito, unicamente seguindo os ensinamentos de Deus, que é o espírito maior de todos nós. Baseado nisso, qual é a mensagem que você deixaria para a nossa querida Parnaíba? Olha Jorge, eu não deixo só para Parnaíba. Eu vou falar sobre Parnaíba, porque afinal de contas eu sou parnaibano. Saí daqui há muito tempo. Mas infelizmente, eu fui obrigado a sair daqui, porque eu não tinha campo para me desenvolver. As pessoas aqui se preocupam muito com a vida dos outros e deixam de se preocupar com a sua. Então é impossível de se crescer com harmonia se a gente não ficar atento para a gente. Entende? Você acaba adoecendo fisicamente, mentalmente, se desestruturando de uma forma totalmente sem necessidade. Então a gente precisa continuar trabalhando, profissionalmente se firmando, mas a gente não pode esquecer Deus. Afinal de contas, nenhuma mulher no mundo tem condições de gerar uma vida. Ela gera um feto. Quem dá vida ao feto é Deus. Então deveríamos respeitar muito mais a Deus do que aos nossos próprios pais. Mas isso não acontece. E se a gente está distante da luz, a escuridão está próximo da gente. E isso é fatal. É por isso que a maioria das pessoas não vivem bem. Não é questão de falta do governo para dar auxílio a isso, falta de dinheiro, falta de... Não, é falta de harmonia. Porque quando a gente está harmonizado, a gente consegue resolver tudo. E tem uma coisa que é fundamental. O homem que se prepara a sobreviver com o necessário, ele sempre está em paz. Mas a maioria não quer, quer muito mais. E esta ambição, que não é uma virtude, é que vai comprometer o indivíduo a crescer. E aí, meu amigo, é uma questão de dias ele está reclamando de absolutamente tudo. A infelicidade vai tomar conta dele. É simples assim. Pessoal, depois deste papo harmonioso e tranquilo com o mestre Paulo Aragão, espero que vocês sigam os conselhos e o que ele deixou aqui, disse aqui de importante, que assim chegaremos a alcançar a tão sonhada paz. O PHB News fica por aqui, volta outra hora. Tchau.